Muitos acontecimentos marcantes encerraram o arco da terceira temporada de Miraculous Ladybug. E com a chegada de uma nova fase, trago algumas teorias sobre prováveis mudanças que acontecerão no desenho. Então aguente firme, pois eu sou a Mia e você está assistindo ao meu desenho favorito. Já imaginaram que talvez tenhamos visto nosso elenco tão jovem pela última vez? Pois o que pode muito bem acontecer na quarta temporada é um salto no tempo. E não estou falando da Bunix, mas sim de um real avanço temporal. A temporada se passaria em uns dois ou três anos após o grande marco que foi a inesperada aposentadoria do Mestre Fu como guardião. Marinette teria agora uma enorme responsabilidade. Talvez se desligando o máximo possível de sua vida social e afetiva, veríamos a heroína surpreendentemente mais responsável e focada em cumprir seus deveres com a caixa de Miraculous. Admito que seria muito estranho ver uma Marinette que não estivesse empenhada por stalkear a vida do amado Adrien ou de eliminar cada uma de suas possíveis concorrentes. Mais segura de si, equilibrada e racional, nossa nova Ladybug partiria para a ofensiva e criaria seus próprios planos para capturar a Rock Moth e acabar de vez com seu legado de vilania. E todo esse empenho e dedicação deixaria até mesmo Tiki preocupada com o bem-estar de sua parceira. Mudando agora para um outro ponto de vista para a infelicidade de muitos, é bem possível que Adrien e Kyoko estejam juntos, o que pode não ser muito legal da parte de Adrien, já que sua decisão de permitir que Kyoko se aproximasse dele de forma romântica foi fruto da desilusão amorosa que teve com Ladybug. Mas apesar dessa atitude não ser das melhores, Kyoko tem consciência do amor não correspondido pelo qual seu loiro preferido passou. Porém, sabe o que quer e não se deixou abalar com inseguranças. O casal talvez esteja tendo um pouco mais de atenção do que Adrien gostaria, pois seu pai sempre muito participativo, pra não dizer abusivo e controlador, deixou claro que apoia a união dos dois, sendo para ele bem conveniente de um ponto de vista social. E uma coisa que reforça muito essa minha teoria é uma imagem da Chloe que vazou alguns meses atrás. Essa imagem parece ser um novo modelo 3D que aparentemente seria uma evolução no visual da loira. Vestindo um casaco marrom ou preto, uma bermuda amarela comprida e até o cabelo parece um pouco diferente. Isso sugere um visual mais maduro e nos faz pensar que veríamos todo o elenco com novos trajes e talvez até com traços mais envelhecidos. Como é o caso da Alyx do futuro. Talvez seria por conta de todas essas modificações no design gráfico que a quarta temporada está tão longe de ser lançada e ainda nem tem uma data totalmente fixa. E chegamos ao final. E agora eu quero saber quais são as suas opiniões e expectativas para o retorno da animação. Quais novos heróis vocês gostariam de ver primeiro? Acham que o Adrien vai finalmente superar a sua amada? Muito obrigada por terem assistido até aqui e hasta la vista.